Gata, você faz meu tipo Você me seduz, eu fico todo bobo Mas se olhar com o olho Qualquer um em meu lugar Ia querer te acariciar e te beijar Qualquer um em meu lugar Ia querer te acariciar e te beijar E te beijar Quero te acariciar e te beijar Amém?